Olá, meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000, eu sou o Zeta, e seguinte. Pra quem me acompanha há algum tempo, não é nenhuma surpresa que hajam tantas coisas removidas do jogo. Só pra contextualizar, em 2017, no começo daquele ano, pra ser mais exato, houve um corte significativo em todo o Red Dead Redemption 2, tanto no mapa, na história, etc. E assim sendo, muitas coisas foram removidas do jogo, até mesmo um capítulo inteiro, como eu já expliquei nesse vídeo aqui do kart. Só pra lembrar que a data de lançamento planejada inicialmente era pro outono de 2017, ou seja, foi feito um corte em cima da hora no jogo. E nele foi removida uma cidade. E essa cidade era... Van Horn. Agora você deve estar pensando, esse cara tá maluco, já fui em Van Horn várias vezes, inclusive tem a princesa Isabel lá, ou melhor, não tem, mas tem. Esse maluco deve estar bêbado. E eu lhe digo, não, eu não estou bêbado, pelo menos não muito. Eu vou te explicar agora o que aconteceu. O local que hoje conhecemos como Van Horn, na verdade, tinha outro nome. Tallulah Jag. Van Horn era outra cidade. Uma cidade que ficava ao norte de Einsberg, área que hoje é inacessível no game, mas falo disso mais pra frente no vídeo. Então, nesse momento aí, em 2017, a Van Horn original, ela era cortada do mapa. Pelo menos acredita-se que foi nessa época. E não tem motivo nenhum aparente do porquê isso aconteceu. Na verdade, pelo que se sabe, a cidade que temos hoje de Van Horn, ela é apenas um Ctrl-C, Ctrl-V da cidade original, lá em cima no norte do mapa. E essa é uma das teorias mais aceitas atualmente pelos exploradores da comunidade. Então, Tallulah Jerry, a atual Van Horn, até onde sabemos, seria originalmente apenas o Farol, que tá lá ainda, e qual também foi descoberto que haveria uma ponte ligando a estrada até o Farol. Mothers já conseguiram ativar essa ponte. Vou deixar um vídeo do Pariah sobre isso aí pra poder contextualizar melhor. E o Farol ainda seria esconderijo de uma gangue, aparentemente também removida, pelo menos em partes da versão final do jogo. Ela ainda pode ser vista em alguns jornais, nas edições Blackwater Ledger, número 74, New Hanover Gazeta, número 39, e Sand and East Times, número 55. Sendo assim, a gente sabe que se essa gangue estivesse realmente no jogo, no epílogo ela estaria morta e não existiria mais nessa parte do jogo. E aí você pode me perguntar, mas e o local original de Van Horn, onde estaria a cidade original? Bem, como citei anteriormente, originalmente ela era localizada um pouco ao norte de Ennsbruck, uma região que mesmo fora do mapa é muito bonita, mesmo inacabada. O local onde Van Horn original estaria, até onde sabemos, ainda está lá e pode ser visto na água um corte que seria onde estaria encaixado a cidade. A região também é bem acabada até uma certa parte. Podemos ver que esse corte foi feito quando o desenvolvimento ainda não estava totalmente pronto, o que pode ser um indício do motivo do corte. Outra coisa cortada, porém ainda presente no jogo, são as placas apontando para Talulajeri, a cidade removida, que podemos ver que essa mudança foi meias pressas porque eles não chegaram a remover as placas, apenas colocaram ela debaixo do mapa. Então às vezes você pode estar debaixo do mapa e acabar encontrando uma dessas placas aí facilmente. E ainda além disso, existem histórias de outra cidade removida, na parte norte do mapa, não se sabe exatamente onde, mas até onde a gente sabe até o momento que a gente tem de informação, isso aí é apenas lenda. Então, para resumir, você tinha uma cidade chamada Van Horn que ficava ao norte do mapa e ela foi deletada sem motivo aparente. E a cidade de baixo, que se chamava Talulajeri, teve seu nome alterado para Van Horn e há indícios de que isso foi o motivo que fez a missão da Princesa Isabel ser removida do jogo, a mudança do nome da cidade ou a mudança de local, não dá para saber exatamente, mas essa mudança em si parece que foi o que deu a falha na missão da Princesa Isabel e por isso que hoje a gente não tem a continuação dela, apenas o início. Então, meus consagrados, me digam aí, vocês já sabiam dessa história? Sabia que tinha uma cidade removida aqui no Red Dead Redemption 2? Já comenta aí embaixo. Na verdade, além disso, existem algumas cidades, algumas vilas, pelo menos em Guarma também, removidas. E se você quiser um vídeo sobre elas, bem a fundo, já comenta aí embaixo que eu vou trazer para vocês. Já se inscreve no canal, comenta qualquer coisa. Até a próxima. E eu fui.